O que ele gera renda, ele coloca recurso dentro do município. Mas é importante a gente criar ideias. É importante a gente sair do papel. É importante a gente oferecer às pessoas que precisam ter oportunidades para que possam continuar lutando. E aí, por isso, a Prefeitura de Caxias faz questão absoluta de estar presente num momento como esse. E também nós ainda acreditamos. Acreditamos no governador Flávio Guilherme, que, embora com muita dificuldade, tem tentado conduzir o Estado da melhor forma possível, apresentando soluções. Tanto é verdade, que hoje tivemos um debate lá no lançamento participativo que ocorreu em Caxias, onde aponta que as cidades, que é o homem, que é a mulher de bem, ainda possam opinar sobre aquilo que o Estado deve oferecer aos municípios. Eu sempre faço gerenciamento com os municípios, não com o que eu quero fazer, mas sim para promover o que a comunidade precisa que a gente faça. Eu sempre digo que trabalhar com muitos recursos, não dá também a demonstração de que é um bom gestor. Eu quero aprender e eu aprendi com o povo fazer muito. Como em Caxias, nós vamos entregar agora um novo hospital, talvez um dos maiores hospitais do Estado do Maranhão, em interior do Estado do Maranhão, com recursos próprios. Estamos treinando uma nova roda viária, estamos treinando para mais de 10 escolas novas, estamos treinando calçamento, assalto. A gente apertou lá, apertando de uma certa forma, e conseguimos economizar. E o Vale se ressaltar que todos estão trabalhando com os recursos próprios do município. Conseguimos convencer a população que seus impostos serão retornados em forma de trabalho. Então, construímos um choque popular de 5 pavimentos, com 400 lojas que se entregarem no final do ano, de forma gratuita, a todos os caminhões de Caxias. Isso é uma demonstração de compromisso, de parceria, que nós temos com a população. E eu estou sempre dando isso, porque em Codó não foi diferente. Tenho andado muito em Brasília, e tenho contratos, sempre que eu estou, eu venho de agir, buscando opções, buscando linha, buscando caminho, para fazer um benefício para a cidade de Codó. E o Vale se ressaltar até, eu falo com um motivo de, até brincando com a amizade que eu tenho que agir, que nós brigamos juntos, para que essa indústria que está vindo para cada aliança, fosse para que existia. Discutindo, ligando até a última hora. E fica assim, mas uma briga saudável, uma briga para quem pudesse empreender, mas sempre respeitosamente, um para o outro. E aí, pelas opções da indústria, fez a opção pela cidade de Codó, mas nada que a gente não possa oferecer na cidade de Caxias, para que parceriamente, para que essa parceria possa ser existente. É necessário que a gente valorize e respeite a opinião popular. É necessário que a gente possa fazer parceria com todos os entes, que seja federativo, que seja da União, que seja do Estado, mas que seja também junto aos bancos. E aqui da UIFMA, também do nosso lado, também do João, que muitos têm sido parceiros, não só na cidade de Caxias, mas para toda a região dos locais. Nós estamos na cara desse compromisso.